As investigações sobre documentação falsa no IASIS começaram em maio, quando nove agentes socioeducativos foram exonerados por apresentar diploma do ensino médio não reconhecido pelo Ministério da Educação. Desta vez, outros cinco agentes perderão o cargo e outros 18 continuam sob investigação pelo mesmo motivo. Todos os dados coletados até agora pelo Núcleo de Inteligência e Segurança do Instituto serão encaminhados à Polícia Civil. Se comprovada a falsificação ou compra dos diplomas, servidores temporários que trabalharam em média um ano e meio no IASIS também responderão criminalmente. Durante a tarde, o diretor técnico do IASIS falou sobre o assunto. A análise dos documentos que são ofertados ao serviço público, ainda mais quando se trata de ingressos de pessoas trabalhando nas instituições, ela é permanente, ela é contínua. Uma vez verificada a veracidade, eles se mantêm nos arquivos. Foi nesse momento de análise que foi verificado esses documentos falsos. Eram diplomas de segundo grau que foram verificados que eram incompatíveis com a realidade. Quem mostrou, quem ofertou esses documentos e participou desse processo seletivo ou outras pessoas que tiveram em outras situações, não estão compatíveis para exercer o cargo de agente. Serão eliminados e tudo que for apurado será encaminhado à Polícia Civil.